Quem sabe vamos dar uma próxima, umas lesões, tem uns quadros clínicos com lesão no sistema nervoso que é bizarro, a pessoa para de reconhecer metade do mundo, tem o quadro do membro fantasma, a pessoa amputada, cara, tem uns quadros clínicos que você, tem um caso clínico de um cara que, recente agora, que parou de reconhecer o número, um engenheiro parou de reconhecer o número 2 ao 9, ele não reconhece mais visualmente os números 2 ao 9, Cara, tem umas coisas na neurociência que são lindas, assim, cara, inacreditável, e te leva a pensar, tipo assim, a própria existência, o que é consciência, é muito massa, muito massa. Existe alguma resposta, algum caminho para o que é a consciência? Ainda não temos essa resposta, a gente sabe que tem relação com a atividade da parte mais externa do cérebro, córtex, rugadinha, a gente precisa da atividade dessa região para estar consciente do que está acontecendo, Se você tem uma lesão, por exemplo, nessa área aqui atrás, que processa informação visual, a pessoa continua vendo, mas ela não tem consciência de que está vendo. Muito louco, chama cegueira, esqueci o termo para isso, acontecia bastante na primeira ou segunda guerra, na época de trincheira, levava tiro, aí você viu os sintomas, bom, aquela área ali tem uma coisa a ver com isso daqui, e essas pessoas, você fala, ela não enxerga nada, não consegue ver nada, não consegue ver, Mas se você põe ela para andar e coloca obstáculos, ela desvida os obstáculos, sem perceber que está fazendo isso. Meu Deus, é só o animal ali. Ela está vendo, mas não tem consciência de que está vendo, porque ela perdeu uma parte do cérebro importante para construir a consciência daquela informação, né? E tem algum estudo, algum fato do cara que perdeu essa parte que a gente acha que é a consciência? Não, a consciência está distribuída, tá? É, porque isso que eu ia perguntar, né? Porque se a gente sabe que existe o córtex pré-frontal, algo além do córtex pré-frontal, entendeu que existe o córtex pré-frontal? É, eu entendi o que você quer dizer, existe uma questão de hierarquia das áreas e o pré-frontal seria o nosso gerente, seria o... É, mas isso não quer dizer que as coisas estão todas ali, por exemplo, numa empresa, se você não tiver gerente, tem outras funções que vão funcionar, você perdeu a coordenação da parada, mas não quer dizer que você perdeu a funcionalidade de tudo, é estar distribuído, assim, pelas áreas. Tem lesões? Se eu releso, tem uma área do cérebro que gira o fusiforme, envolvida em perceber faces, reconhecer, isso aqui é uma face. Se a pessoa tem uma lesão ali, ela desenvolve um quadro chamado prosopagnosia, ela perde a capacidade de reconhecer e lembrar de faces. Você mostra uma face, a pessoa não vê face, é um borrão, não consegue nem reconhecer ninguém, porque você perdeu uma área importante em criar a percepção, a consciência do que é uma face. Meu Deus, pra cada coisa nesse mundo tem um elementozinho no cérebro que tá interpretando aquilo e o único trabalho daquela área é entender aquele negócio. Tipo isso. É, e aí, dependendo de onde você tem a lesão, cara, você tem uns quadros clínicos bizarros, assim, velho, assim, é chocante. É muito massa, assim, no ponto de vista científico. Então vamos embora, que na próxima a gente faz um outro de 5 horas pra falar mais... A gente começa falando só de lesão. É.